Olá, eu sou Leandro Tesler, professor do Instituto de Física Gleb Vatag em Downing Camp e membro do Grupo de Estudos da Desinformação em Redes Sociais, EDRES. Hoje eu venho falar sobre uma notícia apavorante que está circulando em redes sociais. Muitas pessoas, especialmente idosos, estariam morrendo devido à vacina contra a covid-19. Existem variações dessa notícia, mas aqui eu vou falar sobre uma que chegou em mim recentemente. Segundo um site norte-americano, mantido por um sobrinho do presidente Kennedy, que é célebre por sua militância anti-vacinas, 653 pessoas morreram depois de vacinadas contra a covid-19 nos Estados Unidos. Antes de comentar ou espalhar essa notícia, eu fiz o que todos devemos fazer nesses casos. Visitei o site para conferir. Os dados efetivamente têm origem num órgão oficial do governo americano que registra declarações de efeitos adversos às vacinas. Devemos acreditar que as famílias das 653 pessoas vacinadas que morreram registraram o evento. Outro caso que tem circulado é o da Noruega, onde 33 pessoas, todas com mais de 75 anos, residentes de casas para idosos, morreram depois de receber a vacina. A pergunta que fica no ar é, existe uma maneira de saber se essas mortes foram causadas pela vacina, como as mensagens sugerem? Bom, a segurança das vacinas é garantida na fase 2 dos testes. Todas as vacinas aprovadas passaram por essa fase, de forma que, em princípio, elas são seguras. Mas os testes são feitos num grupo limitado de pessoas, de forma que não é impossível que apareçam efeitos indesejados, não detetados previamente, quando nós passamos a vacinar toda a população. É por isso que esses casos são continuamente monitorados e investigados. É importante sabermos se as mortes ocorreram devido às vacinas ou se elas ocorreram apesar das vacinas. Antes de continuar a explicação, eu quero mencionar um caso muito triste que aconteceu aqui no Brasil, em que o senhor idoso, infelizmente, morreu na fila antes de se vacinar. Se ele tivesse morrido minutos depois, após receber a vacina, quanta gente não estaria desconfiando da segurança dessa vacina? A grande cilada aqui é forçar uma ligação causa e efeito quando ela pode não existir. Achar que, se uma pessoa tomou a vacina e morreu, então a morte se deve à vacina. Imaginem se eu morrer logo depois de gravar esse vídeo e alguém achar que eu morri por ter gravado o vídeo. É um absurdo, né? Vou explicar. Precisamos, antes de tudo, verificar se a taxa de mortes anunciada é significativa quando comparada com a taxa de mortes natural. Todo dia morrem pessoas por diversas causas, naturais ou não, e existe um registro disso. Aqui no Brasil isso é feito pelos cartórios. Então é possível nós sabermos quando aparece uma nova causa de mortes que não deveriam estar acontecendo, comparando os dados atuais com os dados dos anos anteriores. Com a Covid-19, há um significativo excesso de mortes no mundo inteiro. Para saber se a vacina está causando mortes, precisamos comparar a taxa de mortes dos grupos vacinados com a taxa natural de mortes. Nos Estados Unidos, quase 45 milhões de pessoas foram vacinadas em dois meses. Usando o número de mortes reportadas, chegamos a uma taxa próxima a nove mortes por ano para cada 100 mil vacinados. Em 2019, antes da pandemia, morreram nos Estados Unidos 2.855.000 pessoas entre os 330 milhões de habitantes. São cerca de nove mortes por ano para cada mil pessoas. Ou seja, a mortalidade atribuída à vacina é 100 vezes menor do que a mortalidade normal. A gente pode concluir que a vacina é segura e não está causando novas mortes. O mesmo se aplica à Noruega. A taxa de mortes em casas para idosos é a mesma antes e depois do início da vacinação. Na verdade, a médio prazo, a mortalidade entre os vacinados deve começar a cair pelo efeito da vacina. Isso já está acontecendo em Israel, que já vacinou mais de 70% da população. Divulgar um dado verdadeiro fora de contexto só tem como objetivo enganar você que não tem contato com a ciência ou cientistas no seu dia a dia. Não se deixe enganar e ouça o que os cientistas têm a dizer.